Olá pessoal tudo bem com vocês eu sou o Diego gente seguinte hoje a gente vai fazer um vídeo resposta é gravei um vídeo pvp quem tá acompanhando o nosso canal e nesses últimos dias eu tô bem ativo nessas questões de responder comentário e tudo então eu vou comentário que chamou muita atenção foi mano eu vou fazer um vídeo porque quando alguém me perguntar isso de novo comentar alguma coisa eu vou mandar assistir esse vídeo eu não vou mais parar para responder isso esse vídeo vai ser só de resposta então se você está querendo e pvp não vai ter vai ter eu muito estressado falando de um tema que eu tô debatendo há anos anos que eu falo isso é de hoje é anos que eu tenho problema com isso então vou mostrar hoje vamos lá assim eu tô lendo os comentários respondendo todo mundo aí Vicky é de Carlos é de Carlos Santos salve aí para você irmão se você comentou isso provavelmente você segue meu canal é deve ser escrita aí há mais tempo então você vai entender é só o meu comentário do ponto de vista você tem o direito de responder inclusive novamente não vou privar ninguém desse direito desde que seja um argumento válido que ao meu ver foi então eu vou responder o que eu acho e o que eu penso a respeito disso vamos ele colocou mano isso de Pokémon editado tem 99% dos Pokémons do jogo seu Dragonite editado originalmente ele não tem essas evoluções nem essa habilidade nem esse mundo exclusivo originalmente o grau do não tem conversão nem esse mundo exclusivo clássico também giratina também roupa e o movie dele original não é assim tudo no jogo editado seus Pokémon também são editado não tanto quanto esses Mewtwo mas também são editados então mano não vejo porque não usar se tudo editado no jogo eu discordo 100% do que ele falou mas assim é 100% comparar o o Dragonite que ganhou um pouco a mais de ponto na evolução com o Mewtwo que tem como base 190 é muita inocência pessoal olha isso olha a base de atributo do Dragonite estão vendo aqui 134 na última evolução ele vai pegar 150 aumentou mano não foi nem 50 aumentou 30 15 no máximo ali dos atributos dele as defesas aumentou 10 20 a speed continua a mesma porcaria que o Dragonite tem que é 80 continua 80 é isso real as as defesas aumentou 20 a habilidade dele que você tá falando eu uso editada agora eu sempre usei multiscale parei de usar multiscale porque os caras editou o jogo os cara cagou no game e eu para tentar acompanhar o game tive que adaptar porque eu queria usar multiscale porque multiscale porque eu posso usar multiscale eu usava o ex-police aqui todo mundo conhecia meu Pokémon eu usava é apenas esse item aqui ó usava isso aqui levava um hit resistia matava os cara os cara editou o game todo todo tanto o game que você não conseguia matar mais ninguém porque não existe não existe não existe no Pokémon normal Pokémon que tanca um Dragonite que dá mais um disso de Dragon Dance ou seja mais um de ataque e speed e pega mais três do eclis policy e dá um ou três e tanca depois que os cara editou o game todo todo mundo tanca isso não é normal isso não isso não é nem argumento gente não tem condições no trem desse não tem condições eu fico eu fico tuitado outra coisa Blaski editado os cara cagou no Blaski pessoal 666 não percebe olha isso se você virar a Mega do Glaze que ele perde a Speed Buster ele ganha um um buff que tá bugado o buff não funciona o buff não funciona o Pokémon tinha uma skill editar ficou uma porcaria a forma conversão dele nem muda tanta coisa assim porque se mudasse tanto eu falava Uau Vigou Killer não olha só o ataque dele era 160 foi para 180 aumentou 20 pontos e a Speed dele era sem foi para 110 se você falar para mim que esses pontos que aumentou aqui no ataque e na Speed compensa um outra Mewtwo vocês estão sacanagem com a minha cara isso é um absurdo é um absurdo eu falei isso desde o início do jogo eu fui contra isso desde o início do jogo isso vai acabar com esse jogo eu falo isso para vocês porque eu jogo esse jogo já tem mais de anos eu não entrei nesse jogo ontem eu tô vendo essas mudanças acontecer já tem mais de anos eu tô avisando vocês esse game vai acabar eu não vejo ninguém falando Nossa que jogo legal vou começar a jogar o jogo tá totalmente quebrado quem não percebe isso só se for bobo olha isso aqui vocês vão dizer para mim que tá aqui parado e como 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 vocês quer comparar um Dragonite que aumentou poucos não dá 40 50 de ataque no ataque a Speed tá a mesma com o Mewtwo que tem a tipagem fada e dragão certo que tem 120 de Speed não existe possibilidade de um Dragonite e ganhado um Mewtwo desse aí vocês me falam então você pega o Mewtwo eu não vou pegar o Mewtwo mano isso é um absurdo isso é um absurdo sabe quando que isso começou eu vou falar para vocês eu jogava esse jogo lá no passado quem conhece o canal tá ligado eu jogava de clóister eu jogava de clóister e tava feliz porque aqui ó a clóister ela tava no jeito normal que a gente podia usar o King's Rock que você usava o item aqui em cima o Pokémon que usava Mega Evolução assim como tem que ser no formato PVP não podia usar Barry nem nada então o cara dava Mega eu tinha a vantagem do King's Rock e matava o cara no Flint que é o normal é o saudável Ok o Admin foi lá e editou o jogo a partir do dia que ele editou porque não era assim foi editado os 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 cara que pagam os peitos e da vida reclamou que você não podia usar Barry e aí o cara me soltou uma atualização liberando Barry e liberando a Mega Evolução você pode ver que a Mega Evolução nem fica aqui mais como item ela não fica mais como item ela ficava como item você não podia usar os cara liberou aí eu falei outra coisa se o game começar a colocar a Mega Evolução para todo mundo aparecer eu falei antes isso nos vídeos lá atrás se você quiser assistir maratona o canal vocês vão ver falei se liberar Primal Groudon Primal Kyogre e Sky Raikaza vai bugar o game porque o Groudon vai anular o Kyogre o Kyogre vai anular o Groudon Raikaza vai anular os dois você vai ser obrigado a colocar um time com Groudon Kyogre e Raikaza o que que acontece hoje em todos os PVP que eu fico puto todo mundo usa Groudon Kyogre e Raikaza aí vocês vai falar ah é o beta do jogo não é o beta tem que é isso é uma doença gente para com isso isso quebra o PVP do jogo então todo mundo tem que ter um Groudon tem que ter um Kyogre tem que ter uma Raikaza aí vocês vão vir aqui vai vir nos Mewtwo coloca metal porque todo Mewtwo é de metal aí todo mundo compra o origem Mewtwo todo mundo vai lá e compra o outro cadê o outro Mewtwo porque tem um kit completo agora você pode escolher ó todo mundo compra o origem Mewtwo aqui ó todo mundo compra o ultra Mewtwo porque os atributos também vem naquele combo básico é 200 de ataque 120 de defesa física 140 de SDF 90 de speed você vai falar para mim que um Mewtwo desse tá balanceado aonde nem nem se compara com Dragonite e eu quero dizer que isso aqui não tá sendo para o Carlos não é de Carlos isso aqui tá sempre para todo mundo porque quando eu reclamo de Mewtwo os cara fala ah é só você usar também não tá errado tá errado o game vai flopar eu tô avisando para vocês eu conheço vai flopar isso que eu pode escrever o que que eu tô falando esse game não vai resistir mais esse game não vai resistir mais daqui uns tempos ele vai acabando assim olha eu vou dizer uma coisa para vocês mas no Brasil só tem eu que faz gameplay desse negócio tem o Aizu que faz agora dos youtubers que fazia ninguém mais faz Japeta já saiu Zurg já saiu DS já saiu todo mundo que fazia gameplay desse jogo já saiu o jogo não tem competitividade não existe um canal grande de Pokémon que interesse fazer gameplay desse jogo o jogo não tem mais PVP não tem não existe não tem competitividade eu tento colocar Pokémon o grau não todo mundo sabe eu coloquei porque vocês eles pediram tentei fazer uma gameplay diferenciada coloquei um galder para um grau do mais tanker até porque o grau do é tanto ele não é suíper os cara faz grau do suíper aí você falar mas todo mundo vai suíper não porque o poder dele é muito maior do que a maioria dos outros é um prime grau de conversão se tem opção de conversão sou obrigado a fazer não tinha outra opção para tá fazendo olha isso aqui a gente vai lá e faz a conversão que é o que eu fiz aqui ó tá bem tirou um pouco do esse ataque dele aumentou um pouco no ataque na defesa speed continua a mesma porcaria mas eu vou lá e fiz a conversão e você sabe você tá usando o benefício não tô usando o que eu posso roupa do mesmo jeito depois que o Rupa entrou que veio com hiper spacefury automaticamente não tem mais Pokémon que pufa você não vê um time de clóister vocês vão ver pra mim que o game tá mais bonito assim tá mais equilibrado assim só absurdo eu uso um Pokémon que a tapulele cadê aqui ó usa a tapulele que tem o item dela que dá um de speed aí todo mundo vai dizer mas ela ganhou um de speed editada eu falo não se nenhum Pokémon tivesse editado no jogo ela seria mais rápido do que todos os outros ele foi editado para tentar tapar buraco olha isso aqui olha qual é o speed dela ela tem sem desfile base sem desfile base o grau do não tem sem desfile base olha isso aqui a o caiogre não tem sem despedir sem desfile base ninguém aqui são poucos os Pokémon que vai ter sem desfile base só que depois que o Admin foi lá e editou e colocou conversão para todo mundo um monte de Pokémon passou até sem desfile base aí agora você tem um Pokémon no caso a tapulele que você tem que pegar as conversões dela tudo para poder alcançar os caras Olha isso aqui tá vendo esse 105 que ela vai pegar aqui vai ficar 110 depois ela pega mais um pouco a o esse ataque tudo mais que ela vai pegar é porque você tem uma chuva de cara para o grau do para o caiogre é Sky High casa e outros Pokémon mais que obrigam com que o Admin seja obrigado a dar um bucho em todos os outros Pokémon isso não é algo assim não é porque alguém tá tudo assim não vai editando e tá desbalanceando também e se vocês acham que eu tô reclamando para vocês e não falo não porque eu venho aqui ó eu a fiz questão de abrir fiz questão de abrir aqui para vocês ver olha isso aqui não é a primeira vez que eu faço reclamação para o Admin que eu reclamo de item que não tá funcionando ó isso aqui é só o último que eu fiz que eu apaguei os outros reclamando só em 11 do set de 2020 eu já tava mandando mensagem para o Admin reportando bug ó vocês não fica vendo tão vendo aí faça o print mando não é de hoje não entendeu quando eu falo para vocês que eu reporto e faço tudo mais vocês pensam que é brincadeira e agora eu vou contar uma coisa para vocês eu já reportei coisa PC Admin já tem mais de ano que eu tô reportando bug e às vezes faz correção e tal nunca ganhei um brinde nunca me deu um diamante nem nada quando eu reclamei da minha conta do server um que foi banida foi banida porque eu não consegui acessar eu não sei por qual motivo que eu falei para ele cara eu tenho um canal faço conteúdo do jogo expliquei tudo mais mandei o link do meu canal o cara respondeu assim faz uma recarga que eu recupero a sua conta não vou fazer recarga eu poderia fazer eu não vou fazer porque quando eu criei essa conta eu criei para ser Fipei para todo mundo que tá vendo esse jogo ver a possibilidade de jogar porque acreditem a maioria dos caras que joga Fipei não é os cara Fipei porque se fosse só cara Fipei esse jogo nem existia mais porque Vipi por Vipi eles não joga vocês podem ver que se você olhar no seu servidor tem um cara que é vipi muito alto e outro servidor vai ter outro cara de alto os caras não fica pagando Vipi para estar no mesmo servidor porque o cara já paga Vipi para ser o top 1 se ele não é o top 1 ele troca de serve então assim existe um vipi que sustenta o jogo mas tem o free player que é o meu caso que sustenta o jogo até a competitividade agora falar para mim que isso é normal que tá balanceando o jogo não eu discordo não tá balanceando o jogo tá quebrando o jogo totalmente entendeu os atributos nem é normal olha os atributos que um pokémon desse vem olha os atributos dos outros olha isso aqui a gente pega aqui ó esse origem útil na última evolução que ele vai pegar 780 de atributo o que ele tem entendeu para você conseguir o meu tio desse você vai ter que dar o seu rim no jogo quem joga isso aqui tem muito tempo sabe não é fácil conseguir esse pokémon não me venham com papinho de que a dá para conseguir não dá para conseguir não dá para conseguir eu sei porque eu jogo eu demorei um ano um ano e nem terminei olha o jeito tá meu grau nem tá full olha intimidade 87 olha a dex tá parado até hoje no 22 olha o blase que eu tô focando nele já tem um tempão ó agora pegou dex tenta intimidade não tá nem no 100 então assim você demora um ano da sua vida para farmar um pokémon os cara vai lá e coloca um pouco eu editar todos os dias se fosse para mim seguir o meta do jogo então eu tinha que tá aqui com o primal grau do primal caiogre sky high casa mil tio origem ultra mil tio e aquele mil tio agora que é imune ataque grout vocês vai falar para mim que isso é normal olha isso aqui mano e já para finalizar porque eu acho que já me estressei demais esse vídeo eu eu já sabia que eu ia me estressar no vídeo mas assim desabafei quando alguém falar que todo pokémon editado eu vou falar assim mano vai lá ver o vídeo que eu vou falar meu ponto de vista se vocês falar para mim se vocês falarem eu vou nem falar isso aqui ó esse aqui eu ainda aceito tá esse aqui eu ainda aceito tá todo editado tá com os atributos bugados mas pelo menos tá as fraquezas dele vocês falar para mim que esse mil tio aqui é normal e tá dentro da competitividade então eu tô jogando o jogo errado olha isso aqui vocês falar que um pokémon que é isso que é dark e elétrico é normal um pokémon desse resistião primal caiogre que é o que acontece vocês estão de brincadeira com a minha cara vocês dão um ataque do tipo grau do nesse mil do tipo grau de nesse mil tio ele nem leva dano ele te acerta até ataque elétrico mano ele pode dar volta suíte para vocês tem uma ideia que já aconteceu ele te acerta com esse ataque aqui ó quando ele coloca essa máquina Storm dele aqui aí ele nem leva dano do tipo grau de quem vira um ataque normal dá super efetivo nele vai vir um ataque normal praticamente assim e eu tenho nem mais o que falar mano é só isso então assim tá errado entendeu eu reclamei reclamei quando eles tirou a uma mega evolução e liberou mega evolução item reclamei reclamei quando ele se colocou para usar mais de um pokémon é é desses prime no mesmo time por exemplo uma partida só você usar para o grau do caiogre raikaza reclamei quando ele fez várias alterações não foi uma duas não foi várias alterações e aí os caras vai editando daqui um dia isso nem é porque é bom mas vai ficar só porque é muito editado porque se você falar para mim que um dragonite desse aqui que tem essas pequenas alterações tá competitivo igual um útil daqueles estão com sacanagem que a minha cara e aí vocês falam não então se você pegar um crime um útil de onde que eu tô juntando recurso já tem três semanas pessoal vocês estão vendo tô com 187 tic já tem três semanas para mim comprar um útil desse vai mais dois anos para mim formar o time fome útil e fome vai mais cinco anos então lá para dois meses mesmo a gente tá em 2021 lá para 2030 eu tô terminando esse time e aí os vip já ganhou todos os pvp que eu entrei assim enfim isso aí é o que eu tinha para falar entendeu tava estressado eu acho isso errado eu acho que não tem graça não me divirto quando eu pego esses pvp que tá com um monte de gente editado por mim eu saio de todas as lutas um outro eu fico a maioria das vezes eu nem luto porque eu acho assim não é porque bom mais entenderam não é porque bom mais então eu posso baixar qualquer joguinho assim desse tem vários que copia Pokémon e jogo pelo menos o seu nome luto de que vai ter coisa você usa um Pokémon fada mano isso aqui ó para mim seu cúmulo seus um Pokémon fada que não é imune a dragão o cara usou um ataque dragão e matou a fada ah pelo amor de deus gente atividade o o o o o o o